Que gostoso ter você de volta. Eu já tenho a Ana na linha, né, Ana? Oi, Lu! Você tá boa, lindona? Que prazer falar com você. Nunca liguei. Jura? Foi a primeira vez? Já deu certo? Primeira vez. Ai, que demícia, né, Ana? Adoro você, Lu. Ô, você vai me fazer chorar, porque hoje eu tô tão sensível. Tô sem comer doce, né? É. Ô, Ana, você tá falando de onde? Eu tô aqui do Jardim Deão. E tá com quem em casa? Só eu e Deus. Ô, nossa, precisa companhia melhor? Não precisa. Não precisa, né, Ana? Minha querida, vamos brincar? Vamos. Ó, eu quero te dar essa xícara aqui. É. Igual as que eu uso aqui no programa, tá bom? Tá bom. Então é o seguinte, aqui dentro dessa urna eu tenho vários ingredientes aqui pra uma receita deliciosa. Tem fruta, verdura, legume. Tem banana, tem beterraba, tem morango, tem berinjela, tem laranja, tem pera, tem abóbora, tem alface. O que que você quer, Ana? Eu? É. Eu quero abóbora. Qual? Essa ou essa? Deixa eu ver. Essa aqui é abóbora, não é, gente? Esse aqui também é abóbora, não é? É, eu quero essa aí que você pegou agora, Lu. Essa, essa grande. A segunda, essa? Essa? A grandona, tá bom. Então vamos lá. Aqui dentro tem uma pergunta, tá, Ana? Ai, Lu. Muito difícil a pergunta. Pede ajuda pra Deus aí. Ai, ai, ai. Relacionado à abóbora, hein, Ana? É. A semente da abóbora ajuda a reduzir os sintomas ruins da menopausa. Você sabia disso? É, eu ouço falar. É, mas não é só da menopausa, é de outros sintomas também. Letra A, TPM. Letra B, CPM. Letra C, PM. É muito fácil. TPM, não. Será? Deixa eu ler de novo. Pra ascensão. Pra ascensão. A semente da abóbora ajuda a prevenir os sintomas ruins da menopausa. E da TPM, da CPM ou da PM? E aí, Ana? Esse CPM, esse PM, eu não sei. CPM é coisa de política, não é não? É, então? PM é polícia, não é não? Então? Então é TPM, né? Eu acho que sim, Ana Lu. Porque é muito saborosa. Tem que ir pro colesterol pra fazer. É TPM, né, Mani? Você acertou. Parabéns, viu? Ai, que bom. Muito difícil as perguntas aqui. Você viu, né? Nossa, não tem nem como, né? Ficou com açúcar. Ô, Ana, obrigado por ter ligado. Fica na linha aí que a Fefe vai falar com você, tá bom? Tá bom, Lu. Um beijo, Lu. Obrigada, tchau. Tudo foi bom. Deus te abençoe. Amém.